Pronto, agora tá filmando Tá filmando já Ah, em lá dá bem melhor, cara Mais em lá Agora, blus de padaria Tá em dó Tá, vamos tentar Igual aquele jeito que a gente fez na praia Então, vocês tão decidindo aí, tá rolando, galera Música 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 Guiello está entretido Sorri, Guiello Falso Porra, a nossa tinha que passar Só pra mim que o Joe ia se dar bem Com o Adriano, cara Juntar Joe e Adriano dá história Isso aí, não é não, cara? Não é não, cara Não é não, cara Não é não, cara Não é não, cara? Obrigado.